Bem na terra, olha só, vamos checar a estabilidade dela agora, mesmo na terra a sensação é de estar guiando ela no asfalto, olha só, segurança total, faz a curva numa boa freia muito bem também na terra, olha só, levantando um poeirão e fazendo o que quer da picape, olha que belezura, olha isso Vamos lá no 4x4 agora, a gente está fazendo parado aqui para você ter a imagem do botão, mas você pode fazer isso andando sem problema nenhum, até 60 km por hora, sem nenhum problema, muda aqui, 4x4 e agora com esse pôr do sol lindo para dar um clima de fazenda, voltando do trabalho, está escurecendo, estamos voltando do trabalho, depois de ver os bois, de ver a roça então estamos voltando para casa, vamos encarar uma estrada agora no 4x4 para chegar até a fazenda Valeu, vamos lá, vamos acelerar o 4x4 Aqui agora não tem erro não, acelerando no meio aqui de muitos buracos Andando na 4x4 aí, andando um pouquinho de lado aqui para você, como se estivesse andando em duas rodas É isso que fascina, né? Por isso que o pessoal curte realmente ter uma picape dessa que você pode usar para passear, você pode usar para fazer tantas coisas, né? Você pode ir para a praia, você pode usar no seu dia a dia, ela tem total segurança Mas você pode ainda curtir, ó, essa adrenalina de passar num local como esse aqui, com tração nas 4 rodas Valeu, galera! Gostaram da S10? Tem uma nas concessionárias da Chevrolet Carlos Cunha para você fazer um test drive, tá? E se você quiser vir aqui para essa pista, para testá-la, como eu fiz aqui, você é meu convidado, tá bom? Vai até uma das concessionárias ou através do site www.carloscunha.com.br Tem lá todas as informações sobre esta super máquina que passou no nosso teste E se você quiser vir aqui para você fazer um test drive, tá bom? Legenda Adriana Zanotto